Fala aí família, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo aqui pra vocês mais um vídeo desse jogo aqui galera Match War Saga, onde vocês vão estar conseguindo farmar a moeda do jogo que é esse ouro aqui que eu tenho 37 Eu estava com 300, mas infelizmente aí galera, eu vi um lendário e fui lá e comprei e não resisti né E como eu consegui ganhar esses 300? Eu vou explicar pra vocês Então já peço vocês pra, se quiser testar o jogo, link na descrição, link nos comentários Vocês baixam pelo meu link pra dar aquela força galera e vamos nessa Chegando aqui galera, tem aqui o meu farm né, eu estou no nível 44 Como vocês viram né, eu estou muito avançado ó, que é o que eu consegui farmar Tipo aqui, outra dica pra vocês ó, ah não quero ficar clicando nas casinhas Ó, armazenamento tá cheio né, eu tô sempre que possível fazendo upgrade Vim aqui, clico aqui ó, produção né, tem aqui ó, manter o menor número de produtos é... Manufaturados né, eu vou clicar no primeiro, prioridade dos produtos menores, prioridade dos produtos... Produtos é... que levam mais tempo, então vou nisso aqui, vamos nessa né, gastamos aqui Ó, tudo uma vez né, aí tem uma coisa aqui que eu acho que não vai... Que eu vou ter que clicar, vamos ver se foi... Ah já foi... Lembrando aí galera, fortalece que aqui likezão aí pra dar aquela força, chegando aqui ó... E já faça, recolhe aqui os... Coisas diários né, tudo aqui, tudo ajuda pra você evoluir o seu deck né... Vou mostrar meu deck pra vocês também, não precisa preocupar que eu não vou esquecer... Isso aqui é... Por tempo online né, todo dia você ganha isso aqui... Ó, tem aqui o VIP também, você vai upando VIP free né... Você não precisa gastar pra upar... Aqui ó, uma carta aqui por 500 né... Mas chega a ter promoções aqui de 150, por isso que eu quero juntar e ficar ó... 150 de gold né... Que vocês conseguem pegar uma carta lendária galera, isso é muito bom né... Pareceu duas de uma vez pra mim, mas eu já tinha gastado... Ó, fui lá né, fiz missão... Então foi o tempo aqui né... Velocidade né... Também estou no outro... No outro... No outro lado também, já no outro mapa né... Vou mostrar pra vocês... Aqui também é um mercado que eu recomendo bastante, vocês estarem olhando se tem alguma coisa interessante ó... Algum item que você não tem, que não consiga fazer, fazer missão né... Que aqui vocês vão estar fazendo as missões... Que vão ganhar coisas pra ajudar você na produção né... Esse aqui eu não tenho pronto, eu não quero, posso rodar né... Tem aqui, clico ó... Prontinho, vou fazendo, isso aqui também não tem de novo... Rodo de novo, também... Pronto, tenho... Também posso... Pronto, concluir né... Concluir, vou receber o meu baú... Prontinho né... Chegou aqui... Então isso aqui é um passo a passo galera, o que eu faço no meu dia a dia no jogo né... Vem os tickets né, estou acumulando né... Não, na guerra não, vamos aqui... Aqui as minhas cartas né... Tenho duas lendárias né... Dragão, grau 5... E tem isso aqui... E tem alguns épicos... E aqui, vamos aqui na mochila né... Eu tenho 40 tickets né... Minha intenção é juntar... Isso aqui ó... Vamos no mercado também, que é onde você sempre tem que olhar... Juntar... Juntar 100 pra poder tentar pegar um lendário aqui ó... Tem 0.6% de pegar um lendário... E 4.7% de pegar um épico... E também outro lugar que vocês tem que estar olhando ó... Um lendário aqui ó... Com 350... Mas você acha até de 150 né... Vai depender do momento e qual lendário que aparecer... Então... Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente vai fazer por aqui né... Vamos procurar outra coisa também... Pra você, uvar suas cartas... Peraí... O baúzinho foi liberado aqui... XP... Chegando aqui galera... Vocês veem aqui ó... Sempre vai ter uns moços diferente... Igual isso aqui ó... Olha isso aqui... Vai te dar duas cartas... É porque essa carta eu estou utilizando... E é muito boa... Então, vou clicar aqui... Né... Vou selecionar o meu deck... Eu percebi que eu tenho muito mais cartas... Em vista do começo... Coletei bastante cartas... Comprei bastante cartas né... Pra poder estar melhorando o meu desempenho no jogo... E assim também conseguindo farmar mais moedas... Pra fazer o saque no Pix... Agora eu vou mostrar pra vocês... Quem nunca viu como é que... A forma de fazer o saque... Pra você poder estar logo no jogo... Basta você estar colocando o seu nome no celular... E receber um código de SIM... Fazendo o login com a sua conta... Muito simples e plástico... Prático... Prontinho né... Olha aí... Um Zib Jim né... O cachorrão... Vamos aqui né... Ó... Lembrando que também vocês podem estar colocando... Ó... Automático... Pra fazer isso aqui... Se vocês não quiserem ficar clicando... E também usar cartas automáticas... Então vamos aqui né... Eu vou usar aqui um pouco de poder né... Tem aqui os X... Tem o poder de SIM... Eu posso estar comprando por... Ó... 75 a primeira do dia... Vou comprar... Mas não vou utilizar nesse aqui né... Aqui ó... Esse aqui é um suporte... Esse verde... Prontinho né... Vamos mandar uma... Onda pra ele muito grande né... Isso aqui é um tipo... Se fosse um... Executador né... Muito forte... Ele joga uma... Um Wolverine... Que vai e volta... Mata no geral... Limpa né... Dano em área... Esse dragãozinho... Que lendário é muito bom... Vou jogar uns PVP também... Vou jogar um PVP nesse vídeo com vocês hein... Calma aí... Isso aqui é só pra mostrar pra vocês... Que eu vou coletar uma carta... Que me interessa bastante... Tipo... Eu vi um monstro no mapa... Tem uma carta que me interessa... Então... Eu vou lá farmar ela... Então... Eu acredito que nós vamos vencer... A Poca aqui... Mais essa... Ó... Começamos ali... Jogar um wave mais... Maior né... Então... Vamos ver... O Lish tá 1... Vou encher Lish... Já usou ali o Golem... Esse é isso aqui... Vamos ver qual que é o ataque dele né... Não... Pelo jeito parece que aquilo ali... Vai ser o bastante pra nós vencer hein... Vai ser o bastante... Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande galera... Mas... É muito bom... Muito bem explicativo... Então... Vencemos aqui né... Bom que eu venci rápido... Eu não queria demorar tanto... Tá aí ó... Ganhei ó... Duas cartas épicas né... Muito bom... O jogo tá rodando aqui liso né... Eu vi que tem alguns players... Que tá tendo dificuldade... De... Conseguir jogar né... Mas... Outros estão... Não tá tendo problema... Não é todos né... Aqui ó... Outras cartas também... Sempre que vocês veem aqui... Olha ó... Ou carta que é... Se te interessa... Se você tiver querendo fazer também... É... Temos aqui também ó... O... Isso aqui eu já concluí né... Você ganha a carta épicas... E também temos aqui galera... Onde vocês podem estar convidando amigos... E indicar amigos... Copiando o código seu né... E assim ele entra o pessoal link... Aqui também... Quando chega 10 eu quebro... Ganho 10... E aqui também eu posso estar ó... Convidei pessoas... Beleza... Posso estar retirando né... Moedas... E acumulando... Comprei aquele dragão por 350 moedinhas né... Então vamos voltar aqui... O que eu vou mostrar pra vocês agora... Vamos pra arena... Vamos pra arena aí galera... Chegando aqui né... Tem o modo campeonato... Como vocês podem estar... Entrando né... Não tá tendo campeonato nesse tempo né... Vocês podem ter esses pontos aqui de arena... E aqui embaixo vocês podem jogar no jogo prático né... Que é gasto nessa moedinha prata aqui... Que... Ó... Tem quase 500k né... Tem 328 mil ali... Mas eu vou jogar com valendo gold nessa aqui... Vamos aí né... 10... Eu queria jogar de 100... Mas não tem né... Eu cheguei a jogar umas 10 partidas ali... Ganhei... Sai ganhando 300 né... Que é uma grande coisa né... Mais ou menos mais de uns 30 reais... Aqui eu posso estar mexendo no meu time... Só que eu... Eu investi né... Comprando o lendário... Ó... Aqui ó... Posso estar fazendo alguma alteração... Essa casinha não tá sendo tão interessante pra mim não galera... Eu acho que eu vou colocar esses bichinhos aqui que tá sendo... Bem... Mais da hora... Ó... 3 de elixir né... Ah... Eu fiz isso errado né... Vamos aqui montar nosso time novamente... Golem né... Esse aqui não... Esse... Ah... De falta 3 ainda né... Esse aqui também não vou deixar de fora... Essa carta aqui tá bem quebradinha né... Meu deck vai ser um deck pesado que eu vou esperar o 2x de elixir... Pra poder conseguir fazer diferença... Hum... Vamos ver aqui... Esses 3 aqui eu acho que vai encaixar no deck hein... Então... Bora lá... Eu vou aqui buscar a batalha... Aqui é valendo grana hein... É como se eu estivesse jogando valendo o que? 1 real galera... Na partida... É como se eu estivesse jogando valendo 1 real... Então... Também aqui contra um... Ofideaggan... Nome bem diferente né... Esperando outros jogadores... Então... Os meios de você conseguir fazer 1 ouro... É convidando amigos... Por convite... E também tem outro meio que eu esqueci de mostrar... Assim que terminar a moda arena... Vou mostrar pra vocês né... Vamos ver... Será que eu ganho por desistência? Se o meu... Que vale desistir? O que tá? Ah não... Ele veio pra partida... Então vamos lá né... Ganhando... Perdendo... Vamos batalhar... Ó... Não vou usar a carta não... Vou tirar... Vou acumular... É uma estratégia muito boa né... Posso acumular aqui também né... Ó... Vamos acumular... É... Movimentação aqui embaixo... E aqui ó... Eu posso usar isso aqui... Para poder cobrar... Exigir ele usar a carta... Eu vou fazer isso... Vamos ver... O que ele vai usar aqui... Se ele não usar... Vai levar um baita de um dano... Ó... Isso aqui já foi bom... Muito bom pra mim... Eu acho que esse cara vai ficar... Vamos mandar a carta... Pronto né... Então... Se ele tiver a ficar... Já é 10 pra nós né... Querendo ou não... Não tem o que eu fazer né... Não posso esperar ele voltar... Não tem como... Vamos aqui acumular né... Ó... Vamos usar o dragãozinho aqui... E aí galera... Não tem o que fazer né... Nosso amigo ali tá a ficar... Vamos fechar a outra... Vamos buscar a outra então... Ganhamos aqui... 19 né... Fica 1% pro jogo... E eu ganhei a estrelinha... Que é a que eu utilizo... Para poder jogar no modo campeonato... Vamos aqui buscar mais uma... 10 de ouro né... Se tivesse 100 eu ia... Procurando aqui o nosso rival... Vamos tentar aí... Ganhar né... Tô dando conta... O nosso rival... Passar esse tava... É FK... Não tinha muito o que nós fazer né... Só... Ganhar a partida... Passar pro próximo né... Valendo dinheiro... Não vamos vacilar... Não sei quantas vezes eu perdi... Quando... Eu vivi isso que tava travando né... Mas agora... Agora graças a Deus... Não tá acontecendo nada... Tá travando... Ó... Compatente respondentes... Encontrou parece... Não... Fez um barulhinho... Daí galera... Quer jogar PVP não né... Eu achei... Muito mais fácil... Jogar valendo sem né... O Suzuki... Z... Vamos contra ele... Tá aí né... Pronto... Vamos aqui acumular... Primeiro aqui nós vamos usar né... Ok... Ele não usou nenhuma carta né... Ele não usou nada... Usou esse aqui pra dar uma proteção... É... Usou alguma coisa aqui né... Vou usar o dragãozinho... Vou obrigar ele a usar alguma coisa... Porque... Dragãozinho é muito forte né... Então... Eu acredito que ele vai ter que usar... Ixi... Eita... Muito forte essas cartinhas dele hein... Usou esse aqui né... É galera... Esse aqui eu acho que não vai dar não hein... Talvez eu consiga aqui me defender né... É... Essa torre aqui eu acho que eu perdi né... Meu deck é... Ixi... Meu deck é pesado... Infelizmente essa aqui eu vou apanhar muito... Apanhando né... Não vou apanhar... Olha lá... O cara já lançou o golem... Eu acho que ele fez umas combinações lá muito boas... Realmente... Realmente... Bem chato hein... Só se eu combinar aqui bastante... Ele vai lançar alguma coisa ali para combar com esse golem né... Eu precisava lançar esse dragão aqui hein... Nossa senhora... Que que o cara tá fazendo meu irmão... Descer esse aqui no meio para poder dar aquela... Temos uma chance ainda hein... Bomba aí uma boa aí para nós... Lançou flecha né... Vamos ver né... Que ele vai lançar ali... Precisamos levar uma torre dele para nós empatar né... Para poder buscar... Mas pelo jeito não tá fácil né... Vou lançar alguma coisa agora eu acho... Nossa o raio dele tá forte hein... Ó... 2x de elixir é onde o nosso deck começa a brilhar né... Vou lançar aqui um corredor aqui né... Ver se ele tem... Vou lançar esse dragão... Vou lançar esse aqui né... Daqui a pouco... Também... Ó... Aquele... Eu tenho que acostumar a usar aquele... Aquele coisinho de madeira lá para poder... Segurar os adversários né... É... Pelo jeito já era para nós hein... Aquela torre do começo lá pesou muito... Nossa galera... Ficou... Ficou... Ficou elas por elas né... Mas a outra... O play tá repicaz... Que perdemos né... Não foi dessa vez... Então... Vamos aqui né... Ó... Consegui completar aqui né... No vídeo para vocês... 10... Então posso estar resgatando 10 moedinhas... Ó... Por estar convidando pessoas né... Pelo meu link... Vocês podem estar fazendo o mesmo também... Ó... Tem... Fica 8... Tá vendo... Sempre vai completar né... Vai ficar farmando... E aqui também galera... Tem o envelope... Vocês vão acumular 20 né... Eu posso pegar com 20... Que eu pego mais 20 moedinhas... Está lá... Estou com 69... E aqui temos as missões diárias né... Vou concluir em missões... Ó... Passei para o nível 45... Muita coisa no vídeo né... Interessante aqui... Ó... Um passe também não... Mas vocês podem estar comprando um passe né... E aqui... O mais importante... Vamos pegar aqui... Espera aí... Fica na parte mais importante para vocês... Não era para clicar ali... Errei... Pauzinho aqui né... Recolhendo... Missões... E aqui galera... A parte do saque... Vocês vão clicar aqui né... Vão vir aqui em pagamentos... E aqui vocês vão... Estava sacando valor mínimo né... Que é 1100 moedinhas... Cada 11 gold... Equivalente a 1 BRL... 1 real... E assim vocês vão colocar... Sua CPF... Seu nome tudo certinho... E sacar... Aqui está o meu histórico né... Já fiz dois saques... De 100 reais... Né... Jogando aqui pelo PVP... Eu acabei gastando né... Vou juntar 100... Vou voltar e jogar PVP... Ganhar 100 e 100... E assim tentar chegar... Para sacar galera... Tem que jogar bem... Treinar bastante... Porque senão não consegue... Tem que ser bom... Realmente você precisa comprar... As cartas lendárias... Né... Tenho duas... Para adquirir mais... E aqui... Finalizar o vídeo... Que eu vou mostrar para vocês... Né... Consertamos também o nosso... Espera aí né... Aqui... Prontinho... Consertamos também o nosso dirigido... Né... Vamos estar clicando nele aqui... E assim vai liberar o nosso... Segundo mapa né... A segunda ilha... Vamos para a segunda ilha... Chegando aqui na segunda ilha... Galera... Eu posso estar... Vamos ver aqui... 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 Aqui eu posso estar... Recolhendo recursos... Né... Diferente né... Para vocês verem ó... A árvore aqui... É outro tipo de recurso... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Outro tipo de madeira... Né... Aqui... Vamos colher isso aqui... Olha lá... Outro tipo de recurso... Sempre... Ó... Isso é muito bom... Né... Aqui vocês conseguem... Ter outros tipos de recurso... Que vai ajudar bastante... E aqui vocês vão conseguir... Estar subindo né... É... Tô na 2.12 né... Não vou jogar... Porque isso vai ficar muito grande... E vocês vão ganhar esses outros recursos... Galera... Eu espero que vocês gostaram do vídeo aí... Deixa aquele likezão... Falou... Até o próximo vídeo aí galera... E um grande abraço... Vou fazer um vídeo aí... Pra vocês fazendo um saque né... Outro né... Eu já fiz um... Vou fazer outro pra vocês... Mostrar que tá funcionando... 100% né... É bom sempre estar mostrando... Então... Falou... Um...